Olá pessoal, tudo bem? O verão tá com tudo, não é mesmo? E é claro que a gente quer se sentir com mais segurança, colocar as perninhas de fora, mandar embora aquela gordura localizada e olha, de preferência, tudo muito rápido, não é mesmo? Pois é, aqui na Fisioforma a gente não para de investir. Do mesmo fabricante do Ultraformer, nós trouxemos uma nova tecnologia chamada Sizer. Este equipamento é a grande revolução no mercado da estética. O Sizer é um equipamento que através de ultrassom macro focado, ele destrói completamente as células de gordura, isso mesmo, através de pontos de coagulação, ele vai promover essa eliminação e destruição das células de gordura e é um mesmo tempo combater a flacidez. Então, para pessoas que possuem aquela gordura localizada, celulite e tem aquele aspecto de flacidez na pele e quer melhorar, gente, essa tecnologia veio com tudo, é super potente. Olha, para você ter uma comparação com o Ultraformer, nós conseguiríamos entregar 3 joules por ponto de coagulação. Com o Sizer, a gente consegue entregar 187 joules por ponto de coagulação. Trocando em miúdos, o que que isso significa? Um verdadeiro massacre nas células de gordura e principalmente com total segurança. Em 8 minutos, por exemplo, você consegue fazer uma região abdominal. Gente, é muito seguro, é muito prático, os resultados são incríveis e está fazendo o maior sucesso no mundo todo. E hoje você já conta com essa tecnologia em todas as nossas unidades da Fisioforma. Essa tecnologia vai te ajudar e muito! Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma. Fisioforma.